Olá gente tudo bem? Começando aqui com mais um vídeo. Vamos continuar aqui com o Super Lacteios. New Super Lacteios na verdade. Jogo esse que estou jogando aqui em versão do PC. No nosso querido amigo Rojar. Que bom ver um cara por aqui. Bem-vindo à loja dos suplementos e contra mestre Giovanni. Vem me visitar sempre que quiser melhorar seu estilo. Bom, eu acho que eu não tenho o suficiente. Eu sinto que o jogo dá umas engasgadas quando estou jogando. Mas acho que é do jogo mesmo. Não é coisa que bom. Antes de entrar aqui, se você gostou do primeiro vídeo e está vindo aqui no segundo, se você puder deixar um like, um favorito, eu agradeço. Agradeço muito mais a confiança e vamos lá então. Bom, vamos jogar essa fase aqui, que é chamado Vá Buscar. Isso eu me lembro de uma fase 2D. Um 2D e meio que tem aqui no jogo também. Ai, nossa, essa fase é muito chata. Tudo bem. Vá Buscar. Beleza. Vamos lá então jogar ela tranquilidamente. Minhas habilidades são enormes, mas nem mesmo um mestre de Miao Shu como eu poderia burlar a segurança do castelo. Como disse, acha mesmo que você consegue fazer o que eu não pode? Tolo. Eu te desafio. Há um monstro terrível guardando o caminho. Se Vá for capaz de derrotá-lo, pode ser que seja digno de me enfrentar algum dia. Mas por hora... Desapareço. E aí, Luck. Eu sou o Giovanni. Aposto que você não me reconheceu sem chapéu, hein? Hum, é isso. É meio constrangedor. Então, o cão de guarda do castelo tem agido estranho desde que aquele gato apareceu. Eu tentei acalmá-lo, mas ele... Hum... Ele saiu correndo com o meu corpo. Você pode me carregar enquanto procuramos por ele? Fica mal, vamos. Beleza. A partir do momento que começamos... E o jogo fica muito mais pesado do que parece. Pegamos o L aqui. Ótimo. Vamos esperar o foguinho passar. Eu não consigo pular. Vamos esperar baixar aqui para nós podermos entrar. E fica super pesado. Ele fica super pesado para a gente poder... Andar. Deixa eu ver se assim ele vai virando. Ele vai virando. Ótimo. Eu não sei se o controle aqui está... Ele é muito... Ele dá muito peso no controle. Quem subiu. Check point, ótimo. Esse checkpoint é bom. É. Eu não consigo pular com ele, verdade. É, aqui eu tenho que esperar, aqui eu não consigo pular com ele, espera que eu achar aqui, ali são só moedas, vocês viram ali tem o nosso querido amigo Hugo aqui, né, então vamos pegar ele, ótimo, aqui tem um buraquito, então vamos subir aqui por ele, né, se eu não lembro aqui, então pegar alguma coisa, aqui tem um C, vamos esperar aqui para a gente poder pegar, mas vou ter mais letras, cuidado aqui, perfeito, vamos subir aqui, É, aqui é complexo, e aqui tem o senhor bala de fogo, calma garoto, calma, não, não, cachorro mal, ai caramba, correr pode ser uma boa, E a dica que eu dou aqui é, não, não entra nesse buraco, porque você vai acabar sofrendo bastante, e beleza, entra aqui, entra aqui, é ótimo, é ótimo, Pronto, é, estou todo babado, obrigado pela ajuda garoto, vou te dizer, não há um corpo com o nosso corpo, Deixa eu ver aqui, dá pra, eu peguei pouca coisa, tem até pra baixar aqui, né, é, eu acho que não vai dar pra eu voltar, então vou, vamos torcer pra, pegar aqui, vamos pegar lá e chegar no topo, Então, agora a gente vai pra segunda fase, parte dessa fase, né, que é, chegar no onde jamais ninguém chegou, Pronto, ótimo, Lembra que pegando 300, a gente ganha uma página, aqui atrás tem um, uma vida, então vamos aproveitar pegar, Ali, tem uma outra parte também, né, que a gente não pegou ainda, Tem aqui dois diamantes, vamos aproveitar pegar eles, quando der, Vamos ficar aqui no meio, opa, dois diamantes, estamos quase chegando, vamos, vamos pra esse lado aqui primeiro, Vou pegar um diamante aqui, já pegamos o diamante, agora vamos entrar aqui na fase bônus, que eu não lembro qual que era, hum, lembrei, Ótimo aqui, eu estou sobrecarregando pouco, mas... é só pegar todas aqui ótimo e acho que aqui temos uma uma das nossas plantitas aqui né beleza não precisamos ficar esperando nada e perfeito pegamos aqui uma parrinha oculta ganhamos uma pelas 300 moedas ganhamos mais uma por achar o segredo da fase agora vamos continuar pegando os nossos queridos eles aqui pode pegar três anos é ótimo e aqui e tem mesmo ver se já então ele tem tipo lugar para você abrir né para você poder se abre o portão na verdade o portão lá e isso é um caminhãozinho aqui tem alguma coisa aqui em cima que eu não lembro o que é só que antes da gente tá vendo que tem um cá ali então vamos achar uma prova de chegar lá né que na verdade por aqui deixamos cá e faltou todos é ótimo e vamos aqui seguir nosso caminho para o final da fase tranquilo então vamos aqui pegar a outra folha oculta e agora a gente abriu a nossa primeira fase tranquilo né não é nada muito difícil mesmo fase concluída então pegamos 300 moedas pegamos a página oculta e pegamos todos os lucky né todas as letras da prova lucky aqui então pegamos 12 faltam mais algumas agora a gente abriu o boss então agora na outra a outra vez eu achei que tivesse abrido coisa o cachorro vai aqui tá ali e é super legal bom ela que tenho novas roupas para você venha dê uma olhada então se a gente quiser ali depois comprar uma roupinha algo assim podemos comprar aqui tem um especial vamos jogar ele depois a gente joga uma fase e aqui tem os puzzles né as vidas é tipo parece que estão querendo companhia estou fazendo um quebra-cabeça aqui chatice quer tentar esse fica à vontade ótimo bom super esses primeiros aqui são super tranquilos é só jogar o gato o gato pra cá e pena pegar as moeditas e chegamos a página oculta aqui no mundo né na verdade não numa fase então tem essas partes que você tem algumas fases extras e a gente vai jogar pra conseguir pegar essas fases extras aí aqui tá os aqui não sei porque ele tá reconhecendo como controle mas tudo bem aqui tem um ser vamos falar com ele um golem eu sim é claro eu mesmo um golem só um golem nada de interessante então tipo em algum momento temos que enfrentar ele bom eu vou enfrentar essa coisa aqui provavelmente na próxima fase tá na próxima vez que a gente vier vou fazer mais uma fase que é corrida da marmota masmorra né que marmota meu deus que burro sabe ele não nossa essa fase aqui é muito boa só que ela é muito complicado você pegar tudo de uma vez então talvez vão ter que voltar mas sem problema ela é uma fase de corrida 2d tá então vamos ter que ir é ótimo eu falei já não peguei ali o l rapaz na oculta tá ali em cima lembra que depois não precisa pegar tudo tá só pegar o que é interessante aí lembra que tem que pegar 300 moedas aqui pode também ser bem chato e chegamos ao final da fase pegando apenas a fase no a página da fase né então a gente vai voltar para pegar tudo quando vocês viram eu peguei a página oculta eu não peguei e eu peguei 3 letras faltam apenas o né do lucky mas beleza a gente vai então voltar para poder pegar esses dois itens que faltaram eu lembro se a gente já carrega as moedas do antigo então não tem que lembrar de pegar as moedas então tem que lembrar de pegar as moedas pegamos muito beleza pegamos muito beleza tem que lembra e aí o o o o o o o o Peguei uma panela pura, tá ótimo. Agora é só... É só pegando aqui, agora é só pegar as moedas aqui, né? É, agora... Agora é só pegar essa aqui, se eu não pegar... É, se eu não pegar a moeda aqui. Pegamos 300 moedas, ótimo. E assim terminamos, então. Mais um dos nossos vídeos. Pra que a gente possa, no próximo vídeo, pegar mais duas fases. Alguma fase extra que tem aí também, pra gente poder jogar. Vamo lá. Esperar terminar aqui. 100% da fase. Então, até por enquanto, fizemos 100% de todas as fases. Beleza. Então, a gente vai ter provavelmente mais uma fase. São mais quatro, né? Pra chegar no 21. E, depois, o mundo especial e o boss. Então, no próximo vídeo, provavelmente, vamos enfrentar um boss. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa um favorito aí, um like. Compartilhar com quem vocês acham que podem gostar do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Fui. Fui.